A ida de Bolsonaro à Basílica e o comportamento dos seus apoiadores demonstra bastante quem quer fechar a igreja, né, Rodrigo? O discurso de quem quer fechar a igreja fica claro quando tem apoiadores que vaiam no meio da homilia, dentro ali da Basílica, o arcebispo ou quem estiver ali na atividade religiosa. No Twitter do ex-presidente tem uma fala do Lula sobre essa questão do Bolsonaro hoje. Vou colocar aqui na tela, Rodrigo, para a gente acompanhar junto aqui. Para quem quiser acompanhar, só ir também lá na página do ex-presidente vai ter lá várias outras falas dele. Bolsonaro usa o nome de Deus em vão, disse aqui o ex-presidente Lula. Essa semana ele foi escorraçado no Sírio de Nazaré, lá no Pará, né, porque queria fazer campanha. E hoje seus apoiadores arrumaram briga em Aparecida do Norte porque foram tirar proveito de religião. Ex-presidente Lula, que não foi nenhum dos atos dentro de igreja, acho que uma posição assertiva, né, Rodrigo? De não ir a esses eventos justamente no momento em que se tenta usar a religião e a igreja, as instituições das religiões, dessa forma, né? Tão manipuladora e, ao mesmo tempo, desrespeitando o espaço religioso. E teve um padre, daí não foi o arcebispo, foi um padre mesmo, porque lá são várias missas, né, vários eventos ao longo do dia 2. E ele falou assim, agradeceu, falou, agradeço a vocês que estão aqui do lado de dentro da igreja, ou seja, vocês não estão lá na baderna lá fora, vocês estão aqui do lado de dentro porque vocês entendem o que é o dia de hoje. Hoje é dia de pedir bênção e não de pedir voto. Nossa, ele foi aplaudido, a igreja veio abaixo na hora que ele falou isso. Então, o Bolsonaro deu um tiro no pé do tamanho de uma bazuca. Ele e esses cafajestes que ele arrasta com ele, de camisa amarela, com latinha de cerveja, na porta da igreja. Coloquei aí na tela um tweet do Geraldo Alckmin, né, vice na chapa do Lula. Diz ele aqui, como católico estou perplexo com as hostilidades promovidas em Aparecida no dia da nossa padroeira. Tenham mais respeito com os católicos. Igreja não é palanque, é lugar santo de oração e não de agressão. Escreveu aqui Geraldo Alckmin. Que é só um fariseu hipócrita, é o que eu posso dizer, um fariseu e hipócrita. É um sujeito que nega pela ação o que ele diz com a boca. Ele é um versículo bíblico. Ele nega pela ação o que ele diz com a boca. Eu achei que hoje o bolsonarismo deu um chute na santa, viu? Acho que essa história de Aparecida... Acho que deu, acho que deu. Faiar o arcibispo lá dentro, levar aquele sermão do padre. É uma coisa assim, no mínimo, assim, vocês são extremamente grosseiros e mal educados. E quer saber, isso incomoda uma parte razoável da população brasileira. Tem gente indecisa que vê isso. E independente desse delírio do bispo que chutou a Nossa Senhora, que aliás certamente é bolsonarista e tal. Mas além disso, essa ideia de desrespeitar, de ser deseducado na casa do outro. Você está na casa de Nossa Senhora Aparecida e está vaiendo o arcibispo? É muito feio. É um negócio feio de fazer. Acho que eleitoralmente deixa um custo. Não sei. Eu não sei muito bem, mas assim, acredito. Acredito que uma parte razoável do país, ao assistir essas coisas... Faz uma... Até gente que votava nele. Parecia até o horário político. O Brasil do Bolsonaro e o Brasil do Lula. Parecia o horário político. Impressionante, não é? Porque estava ali. O Lula estava no complexo do Alemão conversando com as pessoas. Como resolver seus problemas? O que nós vamos fazer juntos? Trazendo esperança. Trazendo palavras que levam ao desenvolvimento, a melhorar a vida das pessoas. Bolsonaro vai fazer campanha numa festa religiosa, na Basílica de Aparecida. A festa religiosa mais importante do Brasil, não é? Padroeira do Brasil. E o que acontece? Ele leva a claque dele que aparece lá de camiseta amarela. Não é futebol. Como é que as pessoas vão lá de camiseta amarela e começam a agredir? Quer dizer, eu suponho que não sejam católicos. Porque católicos vão à Basílica não para fazer tumulto. E não vão de camiseta amarela para a Basílica, né, Daiane? Suponho que não sejam católicos. Eles, essa horda, que é a claque do Bolsonaro, né? De repente, começam a perseguir um cidadão que está com a camisa vermelha. Assim como um touro que persegue a cor vermelha. É uma coisa absurda. Começam a cercar o rapaz aos gritos de mito, não sei o quê. O cara está de camisa vermelha. Isso ali no entorno da Basílica. Dentro da Basílica, o arcebispo é vaiado. Eu não acredito que sejam católicos, que vai ao arcebispo. Porque o arcebispo criticou justamente o uso político de uma festa religiosa. E falou sobre o ódio. E essas pessoas, né, esses bolsonaristas que se auto-identificam com a camiseta amarela, depois vão e começam a intimidar, ameaçar o cinegrafista da TV Vanguarda, da TV Paísica. Não se sabe direito. Alguns dizem que é TV Paísica. Que estavam ali fazendo uma reportagem. Então, o Bolsonaro, que não tinha nada que ter ido lá. Nada que ter ido lá. Nada. Ele sabe que onde ele vai, ele está em campanha. E vai a claque dele. E onde ele vai, ele leva conflito tumulto. Então, hoje se viu o Lula primeiro dialogando com as pessoas do Complexo Alemão. Ele vai para Salvador, Salvador, eu nunca vi tanta gente. Era uma coisa de quilômetro de gente. Dois quilômetros, três quilômetros, sei lá quantos quilômetros de gente. E o Lula conversando com as pessoas, trazendo o futuro, enquanto o outro onde ele vai é conflito. Então, olha, como os católicos, são 100 milhões de católicos, eu não acredito que um católico possa votar nessa pessoa no dia 30 de outubro. Que só traz a intolerância, o ódio, a discórdia, a cisânia, o tumulto, o conflito. Como é que um país pode se desenvolver em meio a constante conflito? Que é o que ele expõe na campanha. Quer dizer, a campanha é o programa de governo dele. O programa de governo dele é o conflito. Então, hoje ficou muito clara a diferença entre o país do Bolsonaro e o país do Lula. E aí E aí E aí